E aí pessoal, mais uma joga com habilidade de Snowbreak, vou fazer esse Paradox Call Aí vou fazer Standard Mode Eu vou tentar hoje o modo Hard Então já estou no modo Hard Então vamos ver o quanto é difícil esse Hard Cara, o que eu não estou gostando é que tem uma habilidade que porra Eu ataco no inimigo e isso me dá dano Cara, realmente Agora sim Vamos ver o quanto é difícil o modo Hard Ah, que bosta, de novo aquela bosta Finalmente Vamos ver ali os palhaços Finalmente Beleza Essa bosta que eu peguei Que cada dano, né Ele também te dá Cada ataque que você faz, você perde HP Eu upei com essa porcaria e eu me fodi É, 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 você tem que, você não pode aceitar qualquer coisa Apenas ignora o banco Ou seja, leia o que está no contrário Você fez que esse jogo só colocava buff positivo Mas ele colocava buff negativo Eu não sabia disso Oh, você disse que ele está Lighting Modo survival Modo raider Tipo que raider Alôza Modo raider Sabe aquele raider lá do Metal Gear Parece Armamento Que era o peto suplo Pula Ai Tanto avançado Tanto avançado Tanto avançado Eu sento o call. Oh yeah! Ah, vamos usar esse aqui. Cada vez que ele fica mais perto de mim, mais dano eu dou. Combate. Vamos para o combate. Vamos para o fight. Eu estou começando a ficar viciado desse labirinto. Forças inimigos. Sente meu breath. O objetivo abaixo. Eu vou congelar todo mundo. O objetivo abaixo. Ah, bosta. Basta. Basta basta. São momentos. Lógico. Onde está? Morra. Acresou. Música Eu sempre leia, cara, eu fiz besteira de ficar aceitando qualquer bosta. Vamos ver o quanto é difícil o modo hard. Eu não vou deixar de falar. Nós temos o que fazer. Vamos ver ela aqui, olha essa. Nós não vamos ver. Vamos ver ela aqui, olha essa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver ela aqui, olha essa. Vamos ver, olha. Oh porcaria, porcaria Raiden Yes, seven Oh Isso é interessante. Bomba 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 É... O que é o objetivo? É claro que o resultado é claro! Ah, o que é o seu avião? Agora eu estou mudando! É o meu vencedor! O barco Ah, ele não pega na diagonal, que burro, mano. Ah, ele não pega. 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 Leave it to me. Armament exchange. Ah, bosta! Combate! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Income. Fully loaded. Ah, bosta! 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 Fácil, velho Modo Berserk Pelo 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 Polite Tão a ligar Useless. Objetivo complete. Arquitetos. Vamos ver essa porcaria, de skill. Safe house. Seja com o caminho para acessar o caminho. Parece vizinho, cara. Rayling, cara. Rayling. Sijo, vamos lá. Vamos logo para o efe. Como é isso? Foda-se. Ah, cocô! Já vou pro extremo. このあたしが… 今日はあたしと分析員による 2人だけのショータイム! 今、変えてるわよ! あたしにこれは必要ないでしょ? さあ、あたしをたたえなさい! さあ、ちょっと気を抜いただけ… おっふっ… 弱点感… あたしがあんたの後に出るのに… ふっ…今回は許してあげるわ! お気に入りになったおやつ… もうこれを… どんなものが… 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 とてもらうたくない… あち… 逃げんよう… Descubra o fogo! Fully loaded Hang back, I'll deal with you Covering fire Covering fire Covering fire Covering fire Useless Leave it to me Fully loaded Hang back, I'll deal with you Yield Oh, boss Quiet To snow To the snow Covering fire I'm not afraid of you I'll deal with you I'll deal with you Izzy I'm not afraid of you You're not afraid of me Acabou! 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 Como assim? Não acabou! Ah, se correr ela recupera! Hum! Hoje eu vou me許çar! Deixe-me! Deixe-me! Ah... Deixe-me! 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 Eu vou velher de Vámonos, eu vou lidar com isso. Eu sinto a chamada. Vámonos, eu vou lidar com isso. 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 Eu sinto a chamada. Eu vou lidar com isso. 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 E aí Eterno Damage Ah, vou colocar nessa Life, porque ela tem mais Hit Point alto. Cara, se não fosse esse Healing, eu estava ferrado. Eu estava ferradíssimo. Extremamente Craisers. vou recarregado aqui no máximo no talo oi 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 Fully loaded. To the snow. To the snow. To the snow. Feel my rest. Recarregando, recarregando, recarregando meu healing. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê! 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 11, 12, 13, 13. Heal! 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 Recarrega! Heal! 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 Zalhalla awaits Finally! Caralho, mano, quanto presente, nunca ganhei tanto presente na minha vida, Max HP Vou tentar essa bosta aqui Não, 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 não Buff Ó Uau 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 A gente não gosta de ira E aí Essa é esse cocô cada tiro ele consome 5% do HP Essa porcaria que eu fiz e zoou minha gameplay Você tem que ver o que você quer Então eu vou fazer isso aqui Vou resetar essa porcaria Eu vou jogar essa bosta de novo Porque eu não tava entendendo Eu tava morrendo a rodo Eu quero o Battle Supply Então nem todos os buff eles dão buff Entendeu Às vezes eles te prejudicam Você tem que ler bem as entrelinhas Dessa porcaria Oh yeah Aqui parece que vem coisa mais Mais presentinhos legais Oh yeah Oh yeah Extremely pleased Fudeu 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 Que gozado cara Pokémon tem ali Fudeu Fudeu Tá trânsito Fudeu 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 O que você não gosta dessa life? Tchau. Por um, meu velho. Vou deixar o meu. Vou deixar o meu. Vou deixar o meu. Vamos lá. Vamos lá. Oh, yeah. Ready. Oh, oh. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Homem-me linch. Homem-me linch. Oh, yeah. Extreme. Alma-mei-to. See if he has to get Alma-mei-to. o 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 esse parece interessante o o combate combate o 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